Olá, bom dia a todos vocês ouvintes da Web Rádio Petrolândia e também do blog de Assis Amário. Pois bem, hoje, nesse dia, nesta quinta-feira, hoje 21 de junho de 2018, a gente está recebendo aqui Dona Alzira Miranda da Silva, ela tem 61 anos, ela procura por seus familiares, por seus familiares. Ela saiu do Piauí, de um distrito por nome de São Felipe, saiu com mais ou menos 15 anos, depois veio morar, conheceu uma família na capital, em Teresina, consequentemente, ela diz que veio parar em Itaparica e de lá veio morar em Petrolândia. Ou seja, muitos anos se passaram e Dona Alzira não voltou mais ao Piauí e queria notícia da sua família. Dona Alzira, muito bom dia, gostaria que você contasse sua história, a senhora já chegou aqui emocionada. Conte um pouquinho sua história, a senhora veio lá, no caso, do Piauí, da Cidade de União. Conte sua história, fique bem tranquilo aí, que se tudo vai dar certo, a senhora vai encontrar a sua família. Estou tentando seguir, né? Fique tranquilo, Dona Alzira. É como os ouvintes aí da web rádio também, dessa matéria, estão percebendo, Dona Alzira está bastante emocionada. Gostaria que a dona Alzira ficasse mais controlada e falasse um pouquinho da sua história, a senhora que veio do Piauí e procura por sua família. Eu vim, saí de lá, a senhora morreu. Aí eu fui trabalhar em Dona Alzira, vim pra cá, nunca mais, tipo, não disse, está na minha família. Eu queria muito, muito sempre assim, irmão. Queria ver ele de novo, também no mundo só o dia. Agora, eu quero dizer, pensei, ver ele de novo, mandaram isso pra mim. Dizem pra mim que eu quero ver ele de novo. Agora, meu irmão é Pedro, eu quero ver meu irmão, minha mulher. A senhora falou, Dona Alzira, que quando saiu lá do Piauí, desse distrito por nome de São Filipe, né? A cidade é União Piauí. O distrito onde a senhora morava chama-se São Filipe. Os pais da senhora tinham morrido. Tinha morrido. Aí a senhora, os seus irmãos ficaram lá. Ficaram. Ficaram lá e meu irmão é muito cozido. Queria comprar gala e vivia no Rio. Era baixante. Era baixante. No caso, a senhora falou aqui que os irmãos são Pedro, que era o marchante. E Maria, que é Lourdes, Antônio e Francisco. Depois que a senhora está lá, não viu mais eles? Não, não temos disso. Eles ficaram nesse distrito? Ficaram nesse distrito. Aí a senhora foi para a capital, para Terezina? Foi. Aí eu fiquei, fazia o tempo de trabalhar, eu sempre saí de lá de Terezina e vim trabalhar. Por aqui, perto de meu pai, eu não... Conheci uma família lá em Terezina, aí na época da barragem, veio morar em Itaparica. Foi. Aí nunca mais tive notícia. E eu queria ver eles, eles fizeram contato comigo. De Itaparica, veio morar em Terezina. Foi. E não teve mais nenhum contato, telefone, carta, nada, nada? Não, porque nesse tempo, sei lá, a história de Terezina era peixe branco. E motor, que a gente usava. Não tinha celular, não tinha nada? Era no escudo, que era o interior da dia. Na energia tinha, né? Hoje, com certeza, não tem o que se publicar. Aqui tinha marco interior da dia, era motor, tudo no escudo, tudo era cantilheira e da cantilheira. Tá bom, a senhora lembra, assim, os pais, quando a senhora estava lá, já tinha morrido. Lembra-se de alguma família dos pais da senhora? Olha, tinha um primo chamado Cordeiro, Valentim, Mitty, primo. Tem um primo chamado Zuzu, senhorzinho, tudo é primo. E tem uma irmã do meu pai, que era... Como era o nome desse, agora eu já me lembro. Esse nome, tudo já, tudo é parente, que eu lembro. Aí a mãe de Mitty, Cordeiro, é irmã do meu pai. Não se preocupe, não se preocupe. Então a senhora procura... É, a família. A família. É, a família. Em União, na cidade de União Piauí, o distrito de São Felipe. É, tinha uma prima chamada Jesus, a prima Jesus, que é rosa também, outra prima, tudo é assim. O mundo que eu lembro é assim. Aí, a senhora queria que alguém entrasse em contato com a senhora, para ter um encontro. Encontro, ligar para mim, o telefone, ligar para mim. Para manter contato, e futuramente se encontrarem, ou a senhora ir lá, ou alguém vim aqui. Agora, do São Felipe para União, não entrou, não. Quem tinha um país, do São Felipe para União, a gente até... De quem? De União, de São Felipe. De União. De São Felipe, para União. O distrito, né? De Nqueapete. É muito longe, não tem Nqueapete. Era próximo, né? Era. Era próximo. Tá bom, dona Osílio. Então eu gostaria que a senhora olhasse para aquela câmara ali, e fizesse um apelo aí para seus familiares, né? E dê notícia lá de União, desse distrito de São Felipe. Fique à vontade e faça o seu apelo aí nessa câmara aqui. Se controla. Bora, Daniel Zina. Mesmo irmãos, o que vocês vieram? Prostar, o São Felipe. Eu te importava. Eu tô aqui, do estado de Anambucos. Só... Só o dia. A senhora mora onde é aqui na... Aqui na quadra 9. Na quadra 9, que mora no Sofílio. No Sofílio. Mora só. Sozinha, eu preciso falar com vocês, e não contaram comigo. Pelo amor de Deus. Eu vim sozinha. Eu lembro de vocês, mas nunca... Eu vou desistir. Eu vou desistir. Eu vou desistir. Eu vou desistir. Por favor. De quem tu é me escutando? Quem tu é escutando? Avisa aí para os outros povos. Para lembrarem-me que eu nunca esqueci de vocês. Eu lembro de vocês. Só que nunca podia ir lá. Eu vou desistir. Eu sou fraca de todos. Eu vivo aqui no meio do mundo. Sozinha. Não tenho contato com ninguém. Eu queria que você tivesse me escutando e ele tivesse contato comigo. Meu irmão. Minha irmã. Conta um pouquinho da senhora aqui em Petrolândia. A sogra mora aqui em casa própria? Trabalha? Tem família? Tem filho? Tem dois filhos. Moro em casa alugada. Aqui em Petrolândia? Aqui em Petrolândia. Os dois filhos que a senhora tem moram em casa alugada aqui em Petrolândia? Em casa alugada. E a senhora? Minha filha mora alugada também. Meu filho mora a avó. E eu moro em casa alugada sozinha. A senhora faz o que aqui? Sou doméstica. Trabalha doméstica. E o que eu usei não dá para eu me vir lá. Dou muito pouco. Faço necessidade para todos aqui. A gente tem muita fé em Deus. É seu sonho encontrar seus irmãos? É meu sonho encontrar eles. Saber como é que eles estão? Já que seus pais tinham morrido pela senhora veio de lá para cá. É. Eu vivo sozinha aqui. Em contato com eles, se tiver para eles. Entrar em contato comigo. Eu não vou lá. Porque eu não tenho condição de ir. Porque eu ganhei muito pouco. Eu mesmo agora estou desempregada. Estou precisando de todos dentro de casa. A senhora faz um bico? Está fazendo um bico? É bico. Estou com dois meses. Eu não venho acasado. Estou contato com ninguém. Estou comendo em casa dos outros. Estão me dando. Então eu só quero falar com eles. Um dia me escutando. Então contato comigo, meu irmão. Está aí. Eu tenho certeza que a gente vai encontrar os seus irmãos. Os seus irmãos. Com certeza. Eles eram mais novos? Mais velhos que você? As caras eram o quê? Eu estou em contato mais nova. Mais nova, né? Então esses aqui citados. Inclusive o Marchante. Ele é para ser um pouquinho mais velho. É o mais velho. E a Maria mais velha. Aí vem Pedro, Maria, Lúdia. E aí eu e a Antônia e o Francisco. O Francisco e a Antônia foram uma nova. Aí quando eu tinha. Meu pai morreu. Eu era pequena. Eu andava de alcinha. Quando meu pai morreu. Andava de alcinha. Então está aí. Eu acho. Mas sempre ele dizia minha mãe. Minha mãe é mesmo que pegava alguém. Era muito pegando a mim. E ele sempre dizia. Com o dia que o filho alzoja. Eu vou sair de casa. Vou viver minha vida. Mas eu tenho muito bem Deus. Que vai participar. Onde ele estiver. Então está aí. A gente também faz um apelo aí. A todos vocês. Nessa cidade. Nessa cidade do Piauí. Por nome de União. O distrito São Felipe. Que alguém aí possa ajudar. Possa ajudar a dona Alzira. A encontrar os seus irmãos. Como é que eles estão. Se eles estão ainda morando em um distrito. Ou se estão morando na cidade. Enfim. Dona Alzira quer somente notícia. Notícia. E encontrar com eles. Que é o sonho da senhora. Contato comigo. Porque eu tenho muita saudade de ir lá. Mas não tenho condição de ir. Não tenho condição. Nunca se fiz sem ele. Nunca se fiz. Queria muito encontrar para dar um abraço. Conversar. Conversar. Eu nunca fui. Nunca fui de lá. Também nunca. Ninguém me ajudou. Para ir lá. Mas se um dia. Deus me ajudar. A ter condição de ir. Eu vou. Aí. Nunca perdi a esperança. Estão. Ir lá. Meus amigos. Tão bom. Então. Assim. A gente encerra. Essa entrevista. Um pouco. Emocionante. De Dona Alzira aí. Querendo. Contato. Querendo. Encontrar. Sua família. Lá. Em União. No Piauí. E Dona Alzira. Que. Como todo mundo aí. Viu. Diz. Que passa por dificuldades. Aqui. De Dona Alzira. Inclusive. Está desempregada. Vivendo de pico. E com dois meses de salário atrasado. Né. Né. Então. A gente faz esse apelo aí. A cidade do Piauí. Eu tenho dois filhos. Deu neto. Ele não conhece. Você também queria morar. É. Eu tenho dois filhos e meu neto. A senhora fez família aqui. Não casou. Mas fez família aqui. Não. É. Fiz família aqui. Tá bom. Então. A gente faz esse apelo aí. Eu tenho certeza. Dona Alzira. Que a gente vai encontrar seus parentes. Lá no Piauí. Tá bom. Reportagem do blog. De Asir Ramalho. Da Web Rádio da Colômbia. Falou aqui. Com Dona Alzira. Essa história aí. Emocionante. Que. Em breve. Estará. No blog. De Asir Ramalho. Obrigado Dona Alzira. Boa sorte. Tá bom.